Pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma semana juntos. Vamos continuar estudando Geografia da População, entendendo como a gente interpreta os gráficos. Vamos também começar a corrigir as atividades da semana passada e vamos entender o que é Demografia e como a gente utiliza os gráficos, as estatísticas, para compreender como vive a população brasileira. Ok? Vamos lá? Atividades da sétima semana de 15 a 19 de junho. Bom, pessoal, foi proposto para vocês um texto que apresentava o que era Geografia da População, quais os conceitos que utilizava, por exemplo, o que era natalidade, o que era mortalidade, fecundidade, que vocês pesquisaram no dicionário. Tudo isso, então, foi apresentado naquele texto. Também falando sobre o porquê, quem coleta os dados estatísticos no Brasil, como é realizado, enfim. A gente vai agora, então, responder e vocês, por favor, corrijam no caderno de vocês. Então, vamos lá. Responda quando foi realizado o último censo demográfico no Brasil. Então, foi realizado em 2010, pelo, então, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Bom, pessoal, não podemos esquecer que o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística foi criado em 1934, tá ok? Pelo Mário Augusto Teixeira, que ele era um estatístico, e ele já sabia da importância dos dados para se entender, se conhecer a população de um país, tá? Então, vamos para dois. Os dados coletados sobre a população são organizados e interpretados por quais instituições? Como já falado, pelo IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, e por instituições oficiais do governo e universidades. Tá aí, pessoal, a importância das universidades, que é o quê? Fazerem pesquisas que tratam, então, da questão econômica, social, política, e a partir da coleta desses dados, entender para melhorar a vida da população brasileira, tá bom? E a três, a partir do texto, os dados da população são importantes por quê? Por que, então, que fazemos esses tipos de pesquisa? Qual a importância delas? Então, é a formação de políticas públicas. Mas o que é políticas públicas, pessoal? Políticas públicas são programas e ações de governos ou do Estado, pode ser da cidade de vocês, municipal, pode ser a nível estadual, ou a do governo federal, que buscam, então, melhorar a vida da população, na área da saúde, na área econômica, na área social, tá bom? Então, por isso que existem os dados estatísticos, são coletados, porque eles vão ajudar também a entender as características socioeconômicas de uma determinada população, para, assim, se poder fazer políticas públicas nessas áreas, como saúde, educação e social também, tá ok? Então, se alguém colocou outra coisa, por favor, corrija, tá? E manda a foto para a professora. Vamos agora entrar, continuar falando sobre geografia da população, mas a gente vai entender mais a fundo como a gente se interpreta esses gráficos, tá? Como se interpretar esses gráficos, como compreender esses dados, tá bom? Vamos lá? Trabalhando com a realidade brasileira através de gráficos. Vamos entender o que é a demografia. Pessoal, a demografia é a área do conhecimento que se preocupa em estudar o comportamento, as transformações e a dinâmica geral da população, utilizando-se principalmente de elementos estatísticos e pesquisas qualitativas. O que são pesquisas qualitativas? São entrevistas, observações, coleta de documentos, jornais, que podem servir como material para se conhecer determinada realidade. Esse ramo do saber e muito se aproxima da geografia da população, que da mesma forma também se preocupa com as dinâmicas populacionais, enfatizando as questões sociais relacionadas ao espaço geográfico. É aquilo que a professora sempre fala. A relação, então, entre homem e natureza e essas transformações que ocorrem no espaço geográfico. Ok? Vamos lá agora entender como a gente... Tudo que a gente falou agora é transportado para um gráfico. Como que a gente interpreta? Como a gente entende? Nesta semana, então, vocês vão realizar umas atividades que têm a ver com esse gráfico apresentado e com as informações que estão aqui também. É uma pesquisa sobre a população brasileira, sobre a concentração populacional na área urbana e na área rural. O que quer dizer concentração populacional? É o quanto, é o número de pessoas de um total que vive na área urbana e que também vive na área rural. Foi feito um levantamento, tá bom? E a partir desse levantamento, foi possível ter os dados aqui dispostos no gráfico, tá bom? Então, sobre a quantidade total que a gente vê, por exemplo, relacionada ao Brasil, que é 85% da população brasileira vive em áreas urbanas. Mas vamos lá, vamos ler as informações. Gente, sempre lê as informações e observa o gráfico, as informações do gráfico. A gente tem que pensar assim. De acordo com dados da Pesquisa Nacional, por amostra de domicílios, de 2015, a maior parte da população brasileira, 85%, vive em áreas urbanas. Então, 85% do total das regiões pesquisadas. Então, 85% vive em áreas urbanas. Lembrando que essa pesquisa, então, vai abranger as cinco regiões do Brasil, que são Norte, Nordeste, Sul, Centro-Oeste e Sudeste, tá bom? Que a gente já vem aprendendo desde o primeiro bimestre, que o Brasil é um país de território continental e, por isso, é dividido também em cinco regiões. Então, fizeram uma pesquisa. Sabe-se, então, que a grande região com maior percentual de população urbana é o Sudeste, com 93%. Aqui, pessoal, no gráfico, então, apresenta que o Sudeste tem 93% de sua população mora em áreas urbanas. E a gente sabe que a região Nordeste é a que conta com maior percentual de habitantes vivendo em áreas rurais. Então, o Nordeste tem o maior número de populações que vivem em áreas rurais. Tá, mas e o gráfico? O gráfico tá mostrando, agora aqui, é a porcentagem da que vive em área urbana. Então, a gente se concentra olhando em área urbana. Mas as informações que estão aqui sobre essa pesquisa mostram também dados das áreas rurais. Então, sabemos que no Nordeste é a região que mais tem pessoas morando em áreas rurais. E o total será? Será que ele apresenta essa informação pra nós? Então, o gráfico não tem essa informação, mas ele tem a informação da pesquisa que diz que 15,28% dos brasileiros vivem em áreas rurais. Então, sabemos, então, que a maioria da população brasileira se concentra em grandes centros urbanos ou em cidades que fazem parte da área urbana. Ok? Bom, pessoal, vocês, então, terão que fazer essa atividade, tá? No caderno. Qualquer dúvida que tiver, entre em contato com a professora. Na próxima semana, a gente vai fazer a correção, tá bom? Então, espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, me chama no zap. É isso. Um beijo. Bons estudos. Até mais.